Quero que sorteia outro! Quer que sorteia outro ou vou ficar esperando o Pedro Antônio? Esse pessoal tá desanimado, o Rodrigo, hoje... Não, vai ter mais coisa. Guilherme vai sortear aqui agora. Vai, Guilherme. Peraí, 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 Rodrigo. Apareceu um Pedro Antônio, vou confirmar o telefone, só um minuto. Pedro Antônio, tem algum? Quem tem um? Tem? Pô, você me levanta, cara. Você acaba comigo. É mentira, pegadinha, vamos lá. Pegadinha do malandro. Agora... Vê aqui, filho, não tô servindo, não. Isabelle... Vitória... Rodrigues. Tem aí? Isabelle... Vitória... Rodrigues. Cadê? Tá aqui, ó. Isabelle... Vitória... Rodrigues. Isso aí? Rodrigues, qual o final do telefone? Ih... Perdeu, né? Você não. Não é? Peraí. Tá aqui? Qual é o final do telefone? É ela. Auditor veio, mano. Vem aqui em cima pra pegar o prêmio. Saiu o prêmio aqui, DJ. Saiu o prêmio! Cadê Isabelle? Cadê Isabelle? Cadê Isabelle? Daqui a pouco a galera toda animada aí pra Zumba. Vem cá, pai. Vem cá, pai. Fico vergonha, não. Isabelle deu sorte, hein? Está me vendo de sorte. Já começou a dar com sorte. vamo, galera da Zumba. Podemos ir? O que falta? Vamos jogar alguma coisa pra galera aí A galera gosta de brinde A galera gosta de brinde Joga o brinde pra galera que é estudo doido Quero ver todo mundo animado agora Vambora galerinha Eu vou apresentar os professores de Zumba E a gente vai começar agora, tá? Essa aqui é Ivy Cadê as palmas, gente? Letícia Cadê as palmas? Carolina Carolina E Bia A gente veio aligar um pouquinho a festa de vocês Vamos ver se vocês conseguem A gente vai ensinar direitinho, tá, gente? É pra dançar, hein, gente? Vamos dançar, hein? Peraí, ó, gente? Peraí, ó, gente? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?